Isaías 51, a partir do versículo 1º, quero que você leia junto conosco aqui. Uma palavra maravilhosa, que vai dizer sobre a restauração de Israel. Diz assim, ó, restauração e salvação de Israel. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Deus, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados. E fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá lei, e o meu juízo se estabelecerá como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e o meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, Porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste. E os meus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opóbro dos homens, nem vos perturbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força o braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como gerações antigas. Mas és tu, aquele que cortou em pedaços a raabe, e feriu o dagão? Não és tu, aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar, para que passasse os remidos? Assim, voltarão os resgatados do Senhor, e virão a sinhão com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a cabeça. Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. Somente até aqui, amém. Esta palavra, esta mensagem do profeta Jeremias, está dizendo para o povo de Israel, naquela época, era uma profecia que Deus livraria este povo. Aqui o povo cativo, como já dissemos, estava sempre recebendo a palavra da profecia, que saía da boca do profeta, muito usado por Deus, um homem santo, um homem consagrado a Deus, que recebia as visões, revelações, profecias, e assim, consequentemente, alimentava a alma do povo, para aquela época. E também, na mesma teoria do dia de hoje, estes versículos, esta pregação, esta explanação, quer dizer, para os nossos dias de hoje, Jesus Cristo. Aqui, o profeta anuncia a vinda do Messias, o poderoso, o Deus de Jacó. Aqui ele está anunciando Jesus Cristo. Aqui ele está anunciando o Messias, para os dias atuais. Nós entendemos bem, eu particularmente, sim, eu sei que muitos dos que nos ouvem, estiveram, ou tiveram, por melhor dizer, um outro entendimento, de que não estamos salvos. Mas, eu costumo, pelo meu entendimento, deixar bem claro, que eu entendo como nós, sim, estamos salvos. Quando recebemos Jesus Cristo, quando ele se entregou no madeiro da cruz, quando ele deu, se entregou aos homens e deu a sua vida material, por amor às nossas almas, quando ele abre as mãos e disse ao Pai, está consumado, ele concretizou o que ele veio fazer nesta terra, trazer salvação. Cabe a nós, não pelas obras, não pelo nosso desempenho, não pelo nosso merecimento, porque sabemos que não somos merecedores de nada. Cabe a nós, o dever de cristão, a cada dia se afastar do pecado. Cabe a nós, a todos os dias que nós vivemos desta terra, e se livrando das bagagens que sujam a nossa vida, que sujam as nossas vestes espirituais. Por melhor dizer, cabe a nós, amar a Deus sobre todas as coisas, e cumprir, como o Evangelho anunciou para nós, os dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus, eu deixo de fazer o que é errado, e gero em mim, não para minha grandeza, nem para minha glória, não obras, mas testemunhos do que está dentro da minha vida, que é o Espírito Santo de Deus, só para que você compreenda. Quando eu ando dentro da graça, quando eu ando, melhor dizer, no Evangelho, gera em mim, não obras e não frutos do que eu estou fazendo, mas da conversão que eu aceitei, vindos através do Espírito Santo, testemunho da fé, de que eu entendi que o Evangelho, para estar em mim, eu preciso ser luz do mundo e o sal da terra. E essa conversão, no meu coração, vai ter como foco e objetivo principal, o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Para que Ele seja testificado, e o Seu nome exaltado, e louvado sobre a minha vida, eu preciso ser, de fato, não simplesmente uma máscara, mas o que está dentro de mim, precisa exalar, como perfume suave, de um Evangelho pregado, de um sofrimento, lá no madeiro da cruz, em que converteu o meu coração, para que eu seja crente em Cristo Jesus. Para que você seja crente em Cristo Jesus, Ele precisou mostrar na cruz, um Evangelho genuíno e verdadeiro, pregado, como nós acabamos de ler aqui, que não é o meu sofrimento, e a minha angústia, a minha tristeza, que vai me tirar da presença de Deus, não é a minha dor, a minha lágrima, o meu sofrimento, a minha perseguição, que vai negar Jesus Cristo no madeiro da cruz, mas o que está dentro do meu coração, a mim e a você, que converteu nós a graça, e que superabundou no meu coração, e que abraçou os demais da igreja, é que vai pregar quem vive em mim, quem glorifica em mim, não é eu, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa restauração que o profeta prega aqui, e a salvação de Israel, se dá em um sofrimento, se dá em uma prova de amor constrangedora, que vai de frente dos meus pecados, que vai de frente daquilo que eu pratico, daquilo que nós praticamos. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscai o Senhor, olha para a rocha, de onde fostes cortado, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. Aqui o profeta está dizendo para o povo, olhar, lembra da rocha, quando Moisés feriu, era para falar, e ele feriu a rocha, e saiu água. Então olha, quem era essa rocha? Era Deus. Olha para a rocha de onde você se foi cortado. Foi cortado. Olha para ela. Olha para esse poço que vocês mesmo cavaram. Vocês mesmo praticaram. Quando nós vamos entender assim, anunciado na mesma palavra, na mesma Bíblia, que meu povo sofre por falta de entendimento, padece por falta de entendimento, é isso que ele está dizendo. Vocês foram cortados da rocha, porque vocês mesmo cavaram o próprio poço, no abismo em que vocês estão, foi vocês mesmo que cavaram o seu próprio poço. Mas essa misericórdia, ela foi tão grande, que superabundou, e Deus teve misericórdia desse povo, e diz agora, no mesmo versículo, agora no próximo, vai dizer assim, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoarei, e multipliquei. Quando Abraão é chamado para sair da terra onde estava, ele disse, olha, você vai seguir uma voz, e por esta voz, eu vou abençoar, a sua semente, eu vou abençoar a tua casa, lembra de tudo isso? Sara era estéreo, e gerou, a Isaac, e ali começou a descendência, deste povo de Deus, que veio através da descendência de Abraão, e nós estamos aqui esta noite, então aquele povo que estava sendo pregado, por esta profecia do profeta Isaías, estava sendo alcançado, pelo Deus de Abraão, o qual prometeu a Sara, que ela seria a semente de todos nós, juntamente com Abraão, quando nós olhamos agora, para os nossos dias de hoje, ouvir-me, vós que segueis a justiça, que buscai o Senhor, olhai para a rocha, de onde fostes cortado, para a caverna do posto, de onde fostes cavado, agora nós vamos ver, entre nós Jesus Cristo, que todo este elo de aliança, de uma diferença de muitos anos, para o outro, do velho para o novo, da lei para a graça, nós fomos cortados, Deus se entristeceu com o homem, com a mulher, e para nós não teria mais outra saída, porque Deus se cansou do homem, de tanto pecado, Deus se cansou da mulher, de tanto fraquejar, e cair no caminho, então agora ele envia Jesus Cristo, já anunciado também, neste capítulo, e por Davi, também muitas vezes, em Salmos, que nós receberia um homem, que seria o filho de Deus, ele se tornaria verbo, e habitaria entre nós, como carne, e sentiria toda a nossa dor, passaria pelo vitupério da morte, para que nós tivéssemos direito, da salvação, e que a graça de Deus, superabundaria em nosso coração, agora, nós estamos olhando para a rocha, e essa rocha é Jesus, que pode alimentar a minha fé, com a esperança, de que ainda há dias melhores virão, e nós vamos caminhando pela fé, e nós vamos caminhando pela graça, e nós vamos andando, e esta palavra eu creio, que já está entrando no teu coração, já está entrando na tua alma, não com promessas, de benção, não com promessas, de que vai mudar a tua vida, para que você tenha dinheiro, para que a tua história mude, não, mas com uma benção, de que aquilo que eu não posso fazer, eu estou colocando na mão de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, vai interceder pela minha causa, e Ele é poderoso, em preparar aquilo que eu preciso, mas não estou aqui, para receber isso, eu estou aqui, para agradecer, por este mérito, e esta honra, de poder adorá-lo, além daquilo que o meu coração, está sentindo, porque a minha alma, precisa de Deus, a todo instante, a tua alma precisa de Deus, no sofrimento, na angústia, na tribulação, é ao lado de Deus, que eu preciso, está da rocha, se eu cavei um poço, se nós cavamos um poço, do pecado, se nós cavamos um poço, da tristeza, da angústia, do choro, da lágrima, nós temos a única saída, que é a rocha, que você possa, olhar para esta rocha, e nós possamos, olhar para ela, como a porta de saída, mas não com o movimento, da troca não, porque a luz, que eu preciso, para aquele túnel escuro, que eu estou vivendo, é Jesus Cristo, e Ele está aqui, igreja, Ele vive, Ele vive, glorifique a Ele, Ele vive, oh, aleluia, dentro dos nossos corações, a minha saída, a sua a Ele, as nossas saídas a Ele, porque o Senhor, consolará a Sião, e consolará, a todos os seus lugares, assolado, e fará, o seu deserto, como o Éden, e a sua solidão, como o jardim do Senhor, gozo e alegria, se acharão nela, ações de graça, e voz de melodia, quando nós olhamos, para a nossa vida, hoje, quem não passou o dia assim, preocupado com o dia de amanhã, eu estou bastante preocupado, nós estamos, o que será o dia de amanhã, o que será, a minha vida daqui, um ano, será que eu vou estar aqui, será que o Bruno vai estar aqui, a gente pensa, a gente pensa assim todo dia, que a gente gosta, que a gente faz, mesma coisa em casa, o que será o dia de amanhã, esses dias, eu estava lá, penteando o cabelo, eu tirei uma foto, com a irmã, falar nisso Bruno, a gente vai ter que colocar a foto, da irmã Neide Pereira, eu tinha comentado, eu falei para a irmã, tirei foto, com a irmã Neide Pereira, cheguei em casa Bruno, comecei a olhar a foto assim, aí ampliei, estou cheio de cabelo branco, aqui do lado, aí comecei a olhar, uma foto minha, de uns 20 anos, 25 anos, falei, meu Deus, como eu estou mudando, e um dia, lá no meu trabalho, há uns 5 anos atrás, um amigo meu, fez aquela montagem no Facebook, como você será daqui 50 anos, e pegou a minha foto Bruno, e colocou, você acredita que eu lembrei, eu olhei e falei, puxa vida, é exatamente isso que eu vou ser, vou ficar desse jeito cara, eu tomei um susto, como é que eu tomei um susto, e falei, meu Deus, estou ficando velho, hoje já não tenho mais voz, já não ando mais o tanto que andava, estou novo, 45 anos, mas é do homem, por quê? Por quê? O pó volta à terra, e o Espírito volta a Deus, que o deu, oh, aleluia, isso aqui vai envelhecer, tudo isso aí que você tem, vai envelhecer, nós vamos se definhando, se acabando, mas o que está aqui dentro, tem que ser eterno, o que está aí dentro, tem que ser eterno, passa o céu, e passa a terra, nós vamos passar, mas a palavra de Deus, jamais passará, o que está marcado, para a minha vida, e a sua, viver nesta terra, nós vamos passar, mas que a presença de Deus, não saia dos nossos corações, eu nessa vida, você na tua vida, eu na minha prova, você na tua luta, eu na minha batalha, e você na tua guerra, mas o importante é, quando eu olho para esta guerra, eu não posso ver corpos no chão, eu não posso ver derrota neste chão, eu não posso ver sangue para todo lado, eu não posso ver pessoas desmembradas, por quê? Porque o que está em mim, é vida, e vida com abundância, o que está em você, é vida, e vida com abundância, quando nós olhamos para esta luta, nós vamos ver um jardim florido, por quê? Não é manipulando o pensamento, mas é fazendo brotar da alma, o que o coração está sentindo agora, que não é emoção, mas que é conversão, a graça do Senhor, oh, aleluia, então, para o crente que chora, para o crente que ora, para o crente que busca, para o crente que implora, para o crente que é convertido, ele não vê derrota, ele não vê perca, ele não vê nada disso, ele vê Jesus Cristo, glorificando o nome dele na vida, ele vê glorificando no nome dele, o nome de Jesus, quando falta força, a força de Deus, toma conta da nossa vida, quando falta coragem, a coragem que não vem de mim, mas vem do céu, toma conta da tua vida, quando falta fé, eu olho para a cruz, e dou mais dois passos para frente, porque eu estou indo para a glória, prometido pelo profeta Isaías, que tudo isso aqui queimaria, e cabaria tudo, mas nós iríamos para a glória, nós estaríamos com Jesus, então esse jardim, que está dentro do meu coração, a cada dia que passa, ele vai florindo mais, e nós vamos construindo morada no céu, e não é aqui, aqui tudo isso é passageiro, que nós possamos viver, oh, aleluia, imaginando como será na glória, aonde não teremos mais lamento, não teremos mais dor, mas enquanto nós vivermos aqui, nós precisamos que Deus nos abençoe, que maneira, aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida, não é a benção desta terra, mas a benção na glória de Deus, e nós estamos indo para lá a igreja, enquanto nós estivermos nesta vida, Deus vai preparando o necessário, para que nós estejamos aqui, para que nós vamos vivendo, perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no seu braço esperarão, levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada, oh, aleluia, essa é a nossa vitória, e a igreja, essa é a nossa vitória, eu e você vamos passar desta terra, a palavra está dizendo, que nós seramos todos iguais, somos todos iguais, como corpos material, como corpos que tem vida material, terrena, oh, aleluia, o pobre morre do mesmo jeito, que o rico, oh, aleluia, o crente que é convertido, morre do mesmo jeito, daquele que não é convertido, porque nós somos todos iguais, perante Deus, morreremos como os mosquitos, da presença de Deus, mas o céu escurecerá, e uma fumaça, cubirá tudo isso aqui, e eu posso sentir, o nosso Jesus vindo, em nuvens de glória, e a igreja que não anuncia salvação, ela não está indo, não está preparada para ir para a glória, e isso aqui tudo escurecerá, mas o nosso Senhor Jesus, nos trará salvação, e moraremos com Ele, morreremos como mosquito, mas com o corpo glorificado, subiremos para a glória, e lá será o lar de paz, e lá será o lar onde nós habitaremos, por toda a eternidade, oh, aleluia, esse momento em que eu e você vivemos, é um momento, de prazer momentâneo, é um momento de alegria e tristezas, mas aquele que se converte, aquele que anda com Cristo, o caminho dele é planeado, e todo o seu sofrimento, ele vê como um jardim florido, porque o que está no coração dele, é uma conversão que diz paz, 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 tenha paz, oh, aleluia, o que está no coração dele, é o Espírito Santo que diz, não olha para isso, não olha para a direita, não olha para a esquerda, Jesus está à tua frente, dá a tua mão, que eu quero andar contigo, e nós não olhamos para nada disso, você já viu alguém que glorifica, sendo doente, alguém que glorifica, passando necessidade, alguém que não tem, para dar para o filho, mas ora, clama, pede, implora, chora, e Deus socorre, sabe por quê? Salmista Davi dizia isso, e você já cansou de ouvir, hoje sou velho, fui moço ontem, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão, porque estabeleceu sobre a vida, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, glória, aleluia, para viver com Cristo, eu preciso renunciar o prazer da terra, eu preciso renunciar o prazer do pecado, para olhar que isso aqui tudo vai ficar cinzento, logo tudo isso queima, eu vou morrer como mosquito, mas eu vou ver Jesus Cristo, se entregar para Ele, é renunciar ao pecado, e a vida terrena, e viver a graça, a cada dia que passa, ouvi-me, vós conheceis a justiça, vós povo, em cujo coração está minha lei, não temais o opobre dos homens, nem vós turbeis, pelas suas injúrias, porque a traça os roerá, como uma veste, e o bicho os comerá, como a lã, mas a minha justiça, durará para sempre, e a minha salvação, de geração, em geração, glória a Deus, e o pó volta a terra, e os bichos, vai comer a nossa carne, nós vamos virar pó, nós vamos voltar, da onde nós viemos, nós vamos voltar, da onde nós fomos formados, Adão, e Deus olhou para a terra, e era sem forma, e vazia, oh aleluia, e viu Deus, e achou graça, então agora faremos um homem, uma pessoa, alguém semelhante, a nossa imagem, criou Deus Adão, e olhou para ele, faltava algo, soprou nas suas narinas, mas para que Deus fizesse isso, precisou de algo, a terra, o pó, e é para lá, que nós vamos voltar, mas esse espírito, que Deus assoprou no nariz, chamado Dom da Vida, esse precisa retornar, para o céu, aonde o bicho, não vai comer, aonde a traça, não vai roer, aonde o desemprego, não pode matar, aonde o diabo, não pode tocar, oh aleluia, e é para lá, que nós devemos voltar, e como está o teu coração, esta noite, e como está o meu coração, esta noite, será que nós estamos, de fato, encaixados do Evangelho, e grudados da salvação, para que nós possamos receber, esta coroa, que não é terrena, porque este corpo, vai comer, vai ser comido, pelo bicho, e a traça, vai roer, como nós estamos, esta noite, como nós levantaremos, perante Deus, enquanto as portas, da salvação, estiver aberta, enquanto você, conseguir olhar, para este céu, e ver um azul, infinito, ainda tem chance, oh aleluia, ainda a porta, está aberta, desperta, ai igreja, oh aleluia, desperta, veste-se, de força, e o braço, do Senhor, te desperta, oh aleluia, como um dos dias passados, como das gerações antigas, não és tu aquele, que comprou, que cortou em pedaços, a raabe, e feriu o dragão, não és tu, aquele, que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho, no fundo do mar, para que passarem os remidos, está falando do mar vermelho, quantas coisas Deus fez, para aquele povo, e agora lança no rosto, olha quanta coisa eu fiz, para você, olha quantas coisas eu, eu pude provar, o quanto amor eu tive, com você, e me fizeste tudo isso, hoje a palavra, não vai lançar na tua face, nada disso, mas este Deus, que fez tudo isso, poderá fazer em nossas vidas, poderá fazer as mesmas coisas, desde que eu não tenha troca, mas de que eu esteja, nem esperando, mas que eu esteja praticando, a justiça de fato, que é a graça de Jesus, que você possa essa noite, como eu, refletir nesta palavra, que aquilo que a minha mão, está esperando, e o meu coração, está aguardando, Deus é poderoso em fazer, mas eu estou aqui, lutando, para que a justiça da glória, possa acontecer, em nossas vidas, vamos para a glória igreja, e o resto não importa, Deus sabe de todas as coisas, e Ele vai fazer algo na minha vida, não por troca, nem porque eu mereço, mas se estiver no propósito, vai acontecer esta palavra, Deus seja louvado, amém.